O Produto Interno Bruto apresentou no terceiro trimestre de 2023 um crescimento trimestral de 1,9% e homólogo de 1,4%. No conjunto dos três trimestres, a economia cresceu 0,6% em relação ao igual período de 2022. A variação positiva é atribuída sobretudo ao crescimento de vários setores, como a agropecuária com 1,7%, pescas 3,4%, extração de diamantes com 10,2%, eletricidade e água com 5,9%, transporte e armazenagem com 13,6%. A informação faz parte das contas nacionais publicadas esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística. O organismo revela que o setor petrolífero apresentou uma variação acumulada negativa de 3,9% até o terceiro trimestre. O setor agrícola registrou uma produção de aproximadamente 3 milhões de toneladas de cereais com um crescimento de 5,3% no ano agrícola 2022-2023 em relação ao ano anterior, com destaque para o arroz e o trigo. De acordo com o Ministro da Agricultura e Florestas, a produção de trigo e arroz destacaram-se com aumentos significativos na ordem dos 241% e 158%, respectivamente. Este aumento resultou de um maior engajamento dos produtores e acompanhamento dos órgãos de tutela, segundo o governante. Os preços de petróleo negociavam com perdas durante o período da manhã, devido ao aumento de tensões no Mar Vermelho, após a entrada na zona de um navio militar iraniano. Em Londres, o brand descia 0,42% para US$ 75,57 por barril, enquanto em Nova York, o West Texas Intermediate perdia 0,70% para US$ 69,89. No mercado internacional, a gasolina era comercializada ao preço de US$ 0,61 por litro, enquanto o gás óleo era comercializado a US$ 0,66 por litro na início da sessão de hoje. A sessão bolsista europeia de hoje negociava entre ganhos e perdas. O índice Stock 600, referência para o continente, ganhava 0,084% para 478,91 pontos. O DAX da Alemanha subia 0,014%, o FTS A100 da Inglaterra valorizava 0,121%, enquanto o CAC 40 de França recuava 0,242%. De acordo com os dados da Bloomberg, até perto do meio-dia, a taxa de câmbio média de referência situava-se nos 828,800 quanzas por dólar e 908,282 quanzas por euro. Já em relação à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 44,684 quanzas por hand. O preço unitário de feixe das ações do Banco Angolano de Investimentos, BAE, na sessão de hoje foi de 35 mil quanzas, a mesma cotação verificada no dia anterior. Do mesmo modo, não houve alteração no preço das ações do Banco Caixa Geral Angola, sendo que a cotação de feixe foi de 17 mil quanzas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.